Minha c*** tá suada! Sério? Tá! Meu c*** tá meladinho. Que gostoso! Viu? É o golfinho! Gente, hoje eu acho que é a primeira pessoa bonita que aparece nesse programa. Foda, depois de mim. Michael Santini! Ê! Michael! Ai! Pra que gritou, querido? Não precisa! Ah, é porque você leva a conversa pra um tom! É que é diferente, né? Dói um pouquinho, né? O menino ali, ele fica puto, né? Que é alto o volume! Gente, as pessoas estão vendo você com fone de ouvido. Michael! Hum? Você é um menino que não é tão mais jovem, né? Não! Quando que você começou? Comecei o quê? A tua vida artística. Artística? É. Com 15 anos. Você começou no teatro? No teatro. E por que? Onde veio o YouTube? Você é ator, querido! Vai pra Broadway! Vai pra Broadway! Vai passar fome fazendo peça! Não dá dinheiro? Não. A não ser que você tenha uma peça de muito sucesso e já esteja uma pessoa mais conhecida. Caso contrário... Mas o que te fez? Ai, quero ir no palco! Quero ir no palco? Eu sempre tive essa vontade, desde criança, assistindo Xuxa. Xuxa! Sair da nave, estar num palco com pessoas e criar... Você também queria ser Paquita? Não, eu queria ser a Xuxa mesmo. Ué, cada um tem sua pretensão. Eu não queria ser Paquita, ficar atrás ali servindo ela. Uma aeromoça de uma apresentadora. Por quê? Porque eu queria ser a Xuxa! Ai, que sonho longe, né? Ai, meu amor, a gente tem que trabalhar com ideais. Ai, você fez teatro, você foi, fez as suas peças em Curitiba? Isso. Da onde que veio a internet? Da onde que veio o São Paulo? Da onde que veio o Michael Santini? Da onde que veio? Eu achei que você ia perguntar na minha carreira de viado. Eu sempre falo que minha carreira de viado começou com 17, mas não, a gente tá falando de trabalho. Então vamos voltar. Da onde que veio a sua carreira de viado? Dá vontade de dar o c... Que pesado! É! É! É louco, né? Um dia a vontade já floresceu, né? Eu sei! É, sabe como é que é, né? Não! Vamos voltar pro viado, que eu acho que dá mais view, né? Quando que você sentiu vontade de ser viado? Desde que eu nasci. Não, isso eu sabia, já que eu era viado. Eu só tava tentando entender qual era o Paranauê do mundo. Mas o start de falar, eita, pera, gosto de uma piroca. Desde que nasci. É, eu também. Toca aqui, amiga, bom, né? Touch. Mas essa aceitação, tipo... Não, isso veio bem mais tarde. Se aceitasse entender, bem, bem mais tarde. O tarde é? É tudo um processo, né? Com 17 foi o primeiro namorado, eu escondia de todo mundo. Com 20 eu comecei a falar, com 19 eu comecei a, tipo, uê, viver uma vida mais gay. Mais aberta. Mas poucas pessoas sabiam. Só quem convivia comigo. Aí, tipo, com 26 só fui, por exemplo, falar disso na internet. Mas você acha que, tipo, hoje é mais fácil falar... Ei, gente, sou viado! Ou antigamente era mais natural? Não, não é natural. A gente acha que é mais natural e que tem menos preconceito, porque a gente vê mais gente falando. A internet dá voz para as pessoas. Então você vê mais representatividade. Você vê que existem mais negros que sempre existiram. Olha que loucura, que antes não eram mostrados. Mais pessoas fora do padrão de beleza, que é imposto para a gente. Pessoas LGBTs, pessoas trans, gays, lésbicas, bissexuais. Hoje em dia, com a internet, as pessoas falam mais disso abertamente. Aí parece que tem mais. Não tem. Sempre teve a mesma quantidade, sempre teve muito viado. E acontece que antes não tinha, não tinha onde falar. Na década de 80, onde é que você ia falar que você era gay? Ou para os seus amigos, ou, sei lá, na TV, nos jornais... No pager! É, exato. Não tinha onde falar, sabe? Hoje em dia, as pessoas entram na internet, elas podem ver um youtuber gay, um youtuber trans, um youtuber bi. E saber que isso existe, saber como funciona, se informar mais. Você acha que ser viado te ajuda... Eu também faço isso! Ai, que bom! Ai! Você acha que te ajudou no teatro, de alguma forma? Ser viado? É, porque o que eu percebo é que as pessoas... Você se sente mais livre. Tem muito viado na nossa área. É, mas você se sente mais livre. Você acha... Não sei! É... A gente tem um pouco menos preconceito, porque a gente já é viado no filme que a gente não tem. Eu acho que não se limita. E assim, ó... Como a gente também tem aquele período que a gente está dentro do armário, né, adolescente, criança, difícil... Hoje em dia, até é mais legal que as crianças... que os adolescentes se assumem mais cedo. Mas a gente também cria um pouco mais de empatia, de olhar as coisas e ir pra entrar lá e viver outra história, sabe? A gente não tem tantas restrições. Não sei, eu acho que alguma coisinha aqui no cérebro faz a gente abrir mais possibilidades, assim. Mas você não pensa em ir fazer novela? Penso, amor. E ir pra Bollywood fazer... Quem não pensa em mim é a Globo, né? Mas tudo bem. Menino, você está tendo aqui um momento que... Gente, não é todo mundo que tem. Não, é todo mundo. É verdade. Fala pra câmera 2 a tua oportunidade com a Globo. É, eu já fiz vários testes, mas nunca passei. Acho que por não seguir esse padrão de... Sempre que eu fazia teste, era pra um papelzinho mais galãzinho, assim. Mais tipo, uma malhação, fiz teste quatro vezes. Né? E aí eu nunca fui o garoto que sustenta a imagem de galãzinho, bad boy, fora dali onde eu estou vivendo. Ainda mais hoje com o meu vlog, com o YouTube, com o meu canal. As pessoas sabem muito como sou eu, como é a minha vida. E aí, na cabeça das pessoas, eu não posso interpretar um hétero, entendeu? Vou mostrar seu talento? Vamos. Vai, eu sou a mocinha e você é o vilão. Fala a cena, qual que é o momento? Ah, a gente pode estar negociando alguma coisa. Mas eu sou a mocinha, a gente não negocia. Você que pensa, querida. Você acha que você vai viver a tua vida assim? Não, rapaz. Eu vou conseguir. Não. Cala sua boca, Paola. Eu tenho tudo, tudo, tudo que você falou, eu tenho gravado. E eu vou te foder até cansar. Você é uma ridícula. Eu estou ficando mal, para! Gente, eu estou ficando mal. Gente, globo. Está perdendo um tal. Eu gostei que eu estou com lapela e dá para fazer bem aqui. Dá para falar bem baixinho. Eu quero acabar com a sua vida. Eu quero que as pessoas esqueçam que é Paola. Eu quero você morta. Mota, mata, mata. Mota, mata, mata. Gente, que voz gostosa. Você é talentoso. Imagina isso na beira do teu c... Ia dar um eco. Gente do funk idiota, nada a ver. Muita putaria, né? Você lembrou que a risada dele parece um golfinho? Não. Mas um golfinho. Eu quero fazer um negócio com você, que é aquele básico do bate-bola, jogo rápido. Tá. Te fala um bagulho e volta para mim, rápido. Adoro. Homossexualidade. Eu. É nítido, né? E a mais. Vai outro. Homossexualidade. Deu um bug aqui, que é homossexualidade. Arco-íris. Ah, eu estou falando coisas que estão me vendo na minha cabeça. Profissão. Teatro. Teatro. Vida. Ai, que fofo. Família. Amor. Um sonho. Eu queria ter o microfone da Xuxa, que eu perdi quando era criança. Ah, eu fui bem honesta agora. Um sonho bem palpável. Gente, tanto sonho, né? Ir para Dubai, voltar para a Zona Maldiva. Você quer o microfone da Xuxa? Ah, era tão lindo. Eu não sei onde foi parar. Perdi. Mas como? Não sei. Alguém deu. Quando era criança, perdeu. Ah, que bosta, né? Diferente. Vou cuidar melhor dos brinquedos das minhas filhas. Você pensa em ficar na internet? É porque a gente sabe que está rolando várias tretas. Não dá para viver. Eu penso em ficar, mas eu ainda não me encontrei na internet de verdade, assim, sabe? Eu não sinto que eu produzo o conteúdo que eu amo. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, de ter essa conexão direta com as pessoas, de poder falar o que eu quero e elas estarem ali para ouvir. Tanto que quem me segue eu tenho muito como amigo, assim. Às vezes eu abro meus stories e falo umas coisas que quando eu vejo eu não falei para o meu namorado. Ele ouve lá. Então, isso que você falou ali, eu não sabia. Mas posso falar? Ah. Eu te vejo muito apresentando. Você é talentoso. Eu amo apresentar. Multishow! Ela quer que me contratem hoje, né? Ô, Multishow! Vamos dar vaga! Até o final do programa ela está rede de TV. Alguém, pelo amor de Deus! Alô, cultura! Acorda! Gente, ninguém está querendo ele. Mas eu acho você um apresentador muito bom. Eu amo apresentar. Michael, a gente vai brincar de tente e não rir. Sério? É. Ó, primeiro eu te faço tentar e depois você me faz. Tá, viu? Um, dois, três e valendo! Cacau. Cacau. Não. Saiu coisa do nariz! Saiu coisa do nariz! Credo! Chegou da vontade de lacrimejar. Perdeu, vai! Agora eu tenho que fazer você rir? Fala pra mim! Ai, gente, eu odeio fazer as pessoas rirem. Eu não vou saber fazer. A escatologia sempre funciona, né? Ai, gente, a gente é baixa. Eu sou subsola, não sou baixa. Minha vez! É com o tozinho da tia! Não. Por que isso, meu Deus? Perdeu já! Mabilo, vale! Eu achei que eu ia segurar agora. Você! Ih, a Kali. Ih, alguém conversou comigo! E aí, vai usar a minha técnica, para! Ai, peraí, eu caguei com o microfone. Não sei o que eu vou fazer mais pra você rir. Não tem, eu desisto, perdi essa. Perdeu! Ganhei! Ganhou. Ah, a gente sempre ganha tudo. Gente, eu tô pingando! Eu tô nervoso, eu tô suando a sovaca. Você tem pizza quando você é sua? Não, eu sou chique. Não entendi. Eu também não acredito. Ai, você acha que eu sou chique, gente? Sou farofa. Michael, você quer deixar um recado? Um recado? Pra vida! Ah, meu amor, acredita nos seus sonhos. Seja feliz, acredita em você. E nunca deixe que ninguém diga pra você que você deve ou não ser alguma coisa. Você tem que ser o que você é. Só tem você nesse mundo. Então, chupa o pau da barraca, monta a barraca, faz o que você quiser com a barraca. Se quiser, joga a barraca no lixo e seja você. É chutar o pau ou chupa o pau? Ah, chupar, né? Porque chutar não tem o que fazer. Vai embora. Depois, se você chutar, você tem que catar mesmo. Então, eu já fiquei... Ela é inteligente! Gente, obrigado! Adorei! Acabou? Você é gato! É, obrigada! Kali, a gente tá gravando. Se você gostasse de mulher, a gente dava um jeito. Dá um beijinho. Não. Ai, gente, não sei. Tá achando o que? O que é que é? Picar amargo ou escroto? Ai, Paola! Michael, a gente te despede assim, ó. Ah, bem Miguel Falabella. Ah, o idiota que inventou esse fio Mauro Nakada. Ele falou que é o dado do Labella. Eu vi. Gente! A referência dele tá bem... Bem... Ele é jovem. Ele é jovem. Então, gente, obrigado. Deixa o like e... Esse teu olho é teu? É ou é de mentira? É de vidro. Imagina? Ah, quem sou? Mentira assim. Ah, tá meu olho aqui. Nada a ver.